Opa! Deixa o seu like, compartilha com os amigos Me ajuda a chegar a 500 inscritos, tá quase lá Vamo lá! Cheguei aqui, quarta-noite Ó, já tão me ligando já Tudo bem com você? Vamo lá Vem pra cá, vem Spring, cadê o Spring? Cadê o Spring? Parece aqui, treposo Ah, já não tô achando ele já Caraca Mas já Mas já Mas já Mas já Mas já Ah, mano, aí não dá Ó, ele tá ali, ele tá ali Deixa ele lá, deixa ele lá Ah Como sempre, lembre de sorrir Ah, mano, nem comecei Volta, volta, treposo Ele saiu de lá já Volta, 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 volta Tá dando erro alguma coisa aqui No áudio, 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 no áudio Ah, mano, mas já, mano Já tomei susto do Fox já Mas como assim? Opa, troca a câmera rápido Oi Eu quero você ali Eu quero você ali, treposo Ele tá, ele tá aqui Ele tá por aqui Fecha Eu vou ter que fechar Eu vou ter que iniciar aqui Acho que ele saiu Ele saiu da... Ele saiu da ventilação Mano, esse trem é muito tenso, cara Ele não tá aqui De novo? Tá aqui não, né, filhão? Tá aqui não Ele tá... Ele tá na ventilação Ele tá na ventilação Ah, tá aqui de novo, gordo Ih, deu, deu erro alguma coisa Deu erro alguma coisa Rebote ao Em dois, dá rebote ao Eles falaram que tem que dar rebote ao Vamos dar rebote ao Tô dando erro em quê, cara? Tô reiniciando isso, isso Perfeito Cadê você, treposo? Cadê você, treposo? Mano do céu Vem pra cá, vem Vem pra cá, filhão Vem, vai pra lá, filhão Vai pra lá Todo respeito Na moralzinho Tá dando erro em quê? Não vi No áudio, no áudio Erro no áudio Eu tô tenso já Eu tô muito tenso Tira Tira a câmera daqui O trep tá ali O trep tá ali Vem pra cá, trep Não, ele tá lá embaixo Tá muito longe Vem pra cá Ih, que delícia Foi pra lá ele Foi pra lá Já saiu de... Já saiu daqui já Volta, volta, trep Volta, trep Isso, isso Perfeito Treposo Ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Se ele tá ali, tá suave Se ele tá ali, tá suave São três da manhã Tá ali ainda Se tá ali ainda O senhor é meu pastor Nada me faltará Continua, ele tem alguém aqui Bota a câmera na cara Senhor Cristo Ah, nos três Fred não me assusta, Fred Não me assusta, Fred Não me assusta, Fred Ele tá ali Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Ai, acho que ele foi embora Ele foi embora, ele foi embora Tá suave, tá suave Tá suave, tá suave O trep não O que eu botei pra falar ali O trep tá ali O trep tá ali O trep tá ali Continua aí, treposo Continua aí, treposo Pelo amor de Deus Continua ali São quatro da manhã Tá suave, tá suave Tá suave, tá tranquilo O trep saiu dali Volta, volta, volta Volta, volta, volta Isso Eu tô jogando Volta Não quer voltar dessa vez, não? Não Cinco da manhã, cinco da manhã, treposo Cinco da manhã Vamos de primeira, vamos Ele tá ali, ele tá ali Tá dando erro alguma coisa Tá aqui no ouvido O trep tá ali, vou trazer ele pra cá Que eu gosto dele aqui Eu gosto dele ali, ó Que ele melou aquela carinha dele Bem louco Tentei ter uma cara meio safada, né, cara Esse cara Eu tô apaixonado por ele Promessa de romance É bom puxar o saco pra Ele não me matar, né, galera Então bora, 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 bora Não, não Foi muito rápido dessa vez, filho Muito rápido O trep tá aqui, o trep... O trep tá na ventilação Qual que ele tá aí, qual que ele tá aí Fecha Fecha, fecha, fecha Uh, de primeira Uh, de primeira De primeira De primeira, amor Tô jogando demais De primeira Uh Agora eu sou Fox O que é o 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 Fox Vamos lá Pera aí, vamos analisar uma coisa aqui Tem Vem um Fred quebrado, uma Tica quebrada e um Bonnie quebrado. Vou fazer o quê? Vou tirar satisfação, cara. Vem cá, irmão. Vamos conversar agora. Vem, conversa comigo. Me encara aqui se tu fome. Me encara aqui se tu fome. Vem. Vem, parceiro. Vem, parceiro. Vem. Ih, peidou. Por média. Tu gosta de pegar por trás, né? Tu gosta de pegar por trás, né? Eu sei qual é a tua. Quinta-noite, bora. Quinta-noite. Quinta-noite, galera. Quinta-noite. De primeira também. Play áudio aqui. Vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, tá ali já. Quinta-noite. Vou ensinar como se passa, hein. Peguei o jeito de off-naf 3. Peguei o jeito. Ping tá ali. Não, saiu de lá. Saiu. Eu erro alguma coisa. Bom, tô pra passar as duas agora. De primeira. Você vai ver só. Ping, tá por aqui. Tá por aqui, tá por aqui. Ai! Como é que é isso, meu parceiro? Que velocidade é essa, meu braço? Primeiro. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Porque eu tô gostando, tô gostando, tô gostando. Eu erro já. Vou morrer de novo, vou morrer de novo. Tô sentindo que... Tô sentindo que... Ele já tá... Já tá na... Na... Na ventilação já. Já lascou. Já lascou. Não, não tá aqui não. Ele tá na minha cara. Não, não tá na minha cara. Nossa, me arrepio toda aqui. Suave, 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 suave. Troca, 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 rápido. Oi. Ah, mano, cadê esse... Cadê o Spring? Cadê o Spring? Cadê o Spring? Cadê você, meu amigo? Cadê você, meu amigo? Ah, mano. Ai, ai, ai. Vou morrer já de novo. Por que que deu ruim aqui? Ai. Ah, porra. Ai. Reinicia isso, reinicia, 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 reinicia. Reinicia. Ó, o Spring tá ali, o Spring tá ali, então tá suave, hein. Mas tem alguém aqui perto, tem alguém aqui perto. Olha lá. Ó, vamos, na agilidade, na agilidade, duas da manhã. Bota isso aqui na cara. Toca aqui. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Ah, mano, como é que ele apareceu aqui? Bonito. Quero saber como é que... Como é que ele apareceu lá. Já morri, já, de novo. Já morri. Já morri. Tô todo arrepiado aqui, ó. Tô todo arrepiado. Ai, cruz credo. É, galera. Quarta noite foi fácil. Mas a quinta vai ser um inferno, bicho. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Vou jogar na próxima, beleza? Eu vou me concentrar pra passar. E é isso, meu povo. Muito obrigado a todos. É, deixa aí no comentário se querem que eu jogue algum jogo, tá bom? Compartilha com seus amigos e ajuda muito o canal a crescer, beleza? Muito obrigado e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.